LongeTibiaPapo.com.br, os melhores produtos de Tibia, link na descrição. Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai ver as rantes novas do Tibia. Esse é um vídeo onde eu vou te explicar as novas rantes do Tibia, o que eu testei, o que eu vi e o que eu achei dessas rantes. Posso falar pra vocês já de antemão que é uma ótima notícia pros tibianos que a Zipsoft tá mandando ver e acertando muito. E eu nem preciso te falar que o melhor lugar de comprar conha é no Moedas, lá tem o melhor preço e entrega. E utilizando meu link na descrição, participa do sorteio de 250 Tibia Coins toda sexta. Link na descrição. E o melhor site pra multiplicar seus Tibia Coins é o Tibia Blackjack, que aceita criptomoedas, Tibia Coins e muito mais. Vem pro Blackjack, link na descrição. Eu tive acesso ao teste server do InterUpdate e eu tenho muitas novidades pra te contar. Novidades muito boas que vai alegrar vocês. O primeiro são as rantes. As novas rantes dentro do Tibia estão interessantíssimas. O primeiro ponto que eu pude notar é a primeira rante que você tem contato, que é aquela parte aberta da ilha. A parte aberta da ilha contém uma grande quantidade de criaturas. Fazia tempo que eu não via tantas criaturas em uma só área dentro do Tibia. Ela é o lugar mais aberto e pelo que eu vi, pelo tamanho do mapa e consegui explorar, dá pra perceber que dá pra dividir aquela ilha em duas partes. Lado esquerdo, lado direito, lado norte ou lado sul. Então dá pra duas PTs caçarem ali tranquilamente de level 500. Agora, uma PTzinha de level 800 ali vai ter que acabar pegando o respawn inteiro mesmo. Uma coisa que eu achei absurdo é a quantidade de volume de bichos da Hunt. Não é mais aquela coisinha minguadinha, aquela coisinha pequenininha. Ai, um bichinho ali, um bichinho aqui. Não. É bicho pra todo lado, irmão. É macetando você o tempo todo. É porradaria com bicho estranho. É porradaria. Pega e puxar o rabo de bicho e pegando chifre de bicho e batendo. E é bicho forte, é bicho fraco. É uma doideira. É uma doideira o respawn. Eu acredito que as PTs vão ter que caçar do estilo prision antigamente. Com duas boxes fechadas, EK e RP. O MS ali atrás, o ED também. Mas resivral, mas resivral. Porrada, mas resivral, porrada, mas resivral. O negócio ali vai ficar louco. Eu gostei muito da Surface. Achei a Surface maravilhosa. Gostei também da aparência dos bichos. Não são bichinhos coloridinhos, bonitinhos, carismáticos. Não. O bicho é bruto, meu irmão. O bicho tá ali pra te esmagar, tá ligado? O bicho tem cara de quem fala desse jeito. O negócio é grosso ali. Então você vai ver bichos muito bem feitos. Claro, tem a praga da criatura à distância. Tem uma das coisas que eu mais odeio nesse jogo, que é o bicho que ataca à distância. Tem. E que, por sinal, esse bichinho inocentio que ataca à distância é a Arpia. E a Arpia bate muito. Uma curiosidade. Pra você que já caçou o Gnoprona, você sabe que lá tem aquele arranhãozão que tem uma mecânica nova. Como se fosse um crítico ou um fatal. Não sei explicar muito bem o que é aquele arranhão. É tipo um crítico. E você vai ver isso nessa hunt, tá? Você vai ver que tem esse dano a mais na hunt. Eu tentei caçar solo lá de RP-1000. Todas as mares que estão aparecendo aí são do meu RP caçando. E, cara, eu vou falar pra vocês. Não vai ser fácil caçar lá solo. Vai fazer uma XP absurda caçando solo. Talvez um level 1400 consiga. Agora um level 1000, cara, não sei não. É muito dano ali. Chegou uma hora que eu fiquei com a tela cheia de criaturas. E eu fiquei muito acuado. Mas eu gostei muito do que eu vi. Sobre a experiência. Claro, não dá pra eu te falar a completa experiência da hunt. Que você vai ter. Porque eu não fechei as runas dos bichos. Não ainda testei as runas. Mas eu acredito que essa vai ser uma hunt com experiência e dinheiro. Tudo que a gente precisava dentro do Tibia. Não vai ser um dinheiro tão absurdo. Mas vai ser uma experiência boa. Pelo que eu pude notar. Agora, claro. Que a qualquer momento pode vir um update mudar isso. Mas até agora, no dia 9 do 11. Às 5h43 da tarde. Nessa tempestade que tá em Goiânia. Que eu tô gravando esse vídeo. A hunt é muito positiva. E também quando você entra naquela casinha abandonada. Me lembra muito a casinha abandonada. Lá de Port Hope dos Gazers. Você tem também outra hunt no calabouço da esquerda. Essa é uma hunt mais solo e dupla. Eu acredito que nessa hunt de solo e dupla. Você vai ter aí um K-Night, ED caçando junto. RPMS. Ou dois meses caçando junto. Então você tem uma segunda hunt já quando você desce perto do NPC. Essa segunda hunt é uma hunt legal, divertida. Tem uma boa quantidade de criaturas. E é uma alternativa. Eu vou comparar estilo a hunt dos Falcon antes do teleporte. Não tem o teleporte que você vai pro Falcon? Então antes do teleporte não tem o caminho? Tem uma hunt ali. Vai ser desse estilo, só que melhorada na minha opinião. E é outro ponto positivo. E além disso, dentro da área da quest, você ainda encontra mais hunts ali dentro. Então pelos meus cálculos, eu posso estar errado. Posso estar calculando errado, obviamente. Porque nós não sabemos como a comunidade vai se comportar no respawn. Como a comunidade vai conseguir caçar nesse lugar. Mas eu particularmente, dentro de mim, acredito que tenhamos entre 4 a 5 hunts novas nesse update. E sobre o level dessa hunt? O level dessa hunt, na minha opinião, 500 mais abaixo de 500 vai tomar fuma ali dentro. Quais são os elementos que as criaturas batem? Energy. Presta muito atenção nisso aqui agora que eu vou te falar. Você vai ter Fisco em primeiro lugar. Energy em segundo lugar. Terra em terceiro lugar. Quais são as criaturas que mais batem? Primeiro lugar, Arpia. Segundo lugar, Crepe Man. Terceiro lugar, Rindir. Quarto lugar, Carnivore Street. A Arpia é o que mais bate, o que mais me deu trabalho, tá? A Arpia é o que mais me deu trabalho até o momento. A Arpia realmente me maltratou muito na hunt, tá? A Arpia bate, a Arpia tem dano em área. Outra coisa muito importante de eu comentar aqui. Que bom que eu tenho um sistema de tópicos separados. Tem muito dano elemental em área. Não é pouquinho dano elemental em área, não. É muito dano elemental em área mesmo. Então, se você acha que vai ficar protegidinho atrás do mato, você não vai. Se você acha que vai ficar tranquilo com a Mash Call, você não vai. Os bichos batem bem em área e são danos elementais. Por isso, proteção vai ser obrigatória durante essa hunt. Não tenho o que falar pra vocês. Eu, particularmente, achei as hunts dentro do laboratório muito boas. Achei as hunts de fora do laboratório muito boas. Diferente do último update, eu acredito que nesse caso a Cipsoft não decida destruir as hunts por puro ego, que é uma empresa que trabalha muito com o ego. E isso me dá um desgosto absurdo da Cipsoft no esquisito. Mas se ela realmente for uma empresa madura, ela não vai mexer tanto nessas hunts. Porque essa hunt traz uma XP legal. Essa hunt traz um profit legal. Essa hunt é desafiadora. Não é uma hunt facinho. Não é uma huntzinha mamão com açúcar. É uma hunt que vai depender de mecânicas. Vai depender de uma PT muito atenciosa. Vai depender de um time que joga junto. E uma coisa que eu acredito fielmente. Vai depender da comunidade descobrir os spots pra parar. Não tá de graça, pelo menos, na Surface. Se eu for comparar, eu comparo inferior à livraria de gelo. E ao mesmo tempo, do mesmo nível, se você souber caçar ali dentro. Eu acredito que ela vai ser uma hunt pra quem sabe caçar no ambiente. É muito bom. A Cipsoft acertou. Se você viu o vídeo até aqui, inscreva. Bora caçar o homo caranguejo. Vou deixar aquele coraçãozinho. Porque eu, eu sou o Ricardo, cara. E seja bem-vindo ao Tibia Papu.